Que calor é esse? E ainda tem que fazer bolo nesse calor Ninguém merece, gente, tá muito quente Ai, mãe, mãe, eu vi que eu tava no calor Eu trouxe o vídeo chamando pra você Não! Galerinha, minha boca também tá azul Olá, galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu cansei de ser igual Ter cabelo igual Olhos iguais Boca igual Nariz igual Até a mão igual Já sei Tive uma ideia Eu vou colocar corante dentro da piscina Pra eu me pintar de azul Bora entrar, galerinha Galerinha, minha boca também tá azul Lembrando que esse corante eu posso botar na boca Lina azul, eu sou a Lina azul Vai lá, gente, conta comigo Eu sou a Lina azul, eu sou a Lina azul, eu sou a Lina azul Gente, agora eu sou diferente de todo mundo Galerinha, a Lina azul, eu sou a Lina azul Porque minha cor preferida é azul Matheus Será que eu devo ir para a escola toda azul? Deixem aí nos comentários Ou eu posso ir no chá com a toalha Eu vou deitar mais um pouquinho porque eu quero ficar muito azul Azul da cor do céu Galerinha, quando eu fico aqui aproveitando minha lagoazinha azul Se inscrevam aí no canal e também comentem aí qual vídeo vocês querem que eu faça Tchau 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 Tchau